Tens metade de uma tarte de maçã. Queres comer exatamente o dobro do que o teu irmão mais novo, mas tens de guardar uma fatia para a tua mãe. Vamos supor que cortes a fatia dela que corresponde a um ângulo de 30 graus. Qual vai ser o tamanho da tua fatia em graus? Então, o que é que temos aqui? Temos metade de uma tarte de maçã e queremos dividir esta metade, esta metade da tarte, aparentemente já alguém comeu a outra metade, queremos dividir esta metade por ti, pelo teu irmão e pela tua mãe, da forma descrita aqui no nosso problema. E queremos medir o tamanho dessas fatias em graus, o que faz um certo sentido, porque esta tarte de maçã é circular, portanto, cada parte, cada fatia, vai corresponder aqui a um certo número de graus. Bom, para resolvermos este problema, temos de pensar em várias coisas. Temos de pensar que, se tivéssemos toda a tarte de maçã, se tivéssemos toda a tarte de maçã, então isso corresponderia a todo um ângulo giro, ou seja, a 360 graus. Mas não é esse o caso, nós só temos metade de uma tarte de maçã. Então, talvez faça mais sentido medir os ângulos a partir aqui desta vertical. Então, se fosse toda a tarte, andaríamos aqui a 360 graus, mas como só temos metade da tarte, só vamos andar 180 graus. No fundo, queremos dividir estes 180 graus de tarte de maçã por 3 pessoas, de acordo aqui com estas condições. Então, talvez uma coisa boa agora seja definir aqui uma certa variável. Vamos dizer que x seja x, e vamos supor que x vai ser a medida da tarte do teu irmão. Ou seja, se seja x a medida da tarte do teu irmão. E este x é aquilo que nós queremos determinar. É aquilo que se chama a incógnita. E nós queremos determinar o valor de x da incógnita. Então, se o teu irmão come x de tarte, ou seja, come uma fatia que corresponde a x graus, então diz aqui que tu queres comer exatamente o dobro do teu irmão. Então, se ele come x, tu quanto é que vais comer? Vais comer 2x. Vou escrever aqui. Então, 2x vai ser a medida da tua parte. Então, o que é que nós sabemos também? Sabemos que a tua mãe também vai ter uma parte. E tu já cortaste essa parte. Diz aqui que, vamos supor que cortas a fatia dela, que corresponde a um ângulo de 30 graus. Então, estes 30 graus mais esta tua parte, que é 2x, mais a parte do teu irmão, tudo isto vai ter de ser igual à parte de tarte-maçã que tu tens. Ou seja, estes 180 graus. Isto quer dizer, então, o quê? Quer dizer que x mais 2x mais 30 graus vai ter de ser igual a 180 graus. E podemos também fazer aqui um esquema. Então, nós temos aqui esta meia tarte. Vai haver aqui uma parte que vai ser a parte da tua mãe, que vai corresponder aqui a 30 graus. Depois, vai haver aqui uma parte que é a parte do teu irmão, que vai corresponder a x. E, finalmente, há aqui uma parte que é a tua parte, que vai ser 2x. Então, como podemos ver, este x mais este 2x mais este 30 graus vai ser igual a todo este ângulo, que vai ser 180, que é exatamente o que está aqui indicado por esta equação. Então, o que é que nós temos de fazer agora? Temos de resolver esta equação aqui em ordem a x, para determinar o x. Então, reparem, se nós temos x, se temos algo, e depois temos mais 2 desse mesmo algo, isso é a mesma coisa que ter 3 desse mesmo algo. Então, tudo isto é equivalente, esta parte aqui, vai ser a mesma coisa que 3x. Depois, temos este mais 30. Temos aqui este mais 30. 30 graus. Tudo isto é em graus. Nós até podíamos não escrever aqui, mas já que escrevemos, agora vamos continuar a escrever. Então, isto vai ser igual a 180 graus. Então, agora, para resolver isto em ordem a x, vamos passar este 30 para este lado, o que é a mesma coisa que subtrair 30 graus a ambos os membros desta equação. Então, vamos subtrair aqui 30 graus deste lado e vamos subtrair também 30 graus. E ficamos com uma equação equivalente. Ficamos com este 3x. 3x. E depois, fica igual a este 30 graus com este menos 30 graus vão cancelar-se, vão desaparecer, vai ficar zero. E aqui deste lado fica 180 menos 30 graus, ou seja, 150 graus. E agora, finalmente, dividimos ambos os lados desta equação por 3. Dividimos deste lado por 3 e dividimos deste lado por 3. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com este 3x, mas 3x a dividir por 3 vai ser x. Então, vamos ficar com x igual a 150 a dividir por 3, ou seja, x igual a 50 graus. Mas agora, temos de ter cuidado, porque 50 graus é o valor do x e x era a medida da tarde do teu irmão. Nós queremos saber qual vai ser o tamanho da tua fatia em graus. Então, se x é igual a 50, então, a tua parte 2x vai ser igual a 2 vezes 50, ou seja, 100 graus. Ou seja, a tua parte 2x vai ser igual a 2 vezes 50, ou seja, 100 graus. A tua parte vai ser 100 graus. Então, nós tínhamos aqui a nossa metade da tarde. 30 graus vão ser para a tua mãe. Depois, x, ou seja, 50 graus. 50 graus vão ser para o teu irmão. E, finalmente, 100 graus, o dobro dos 50, vão ser para ti. E, desta forma, distribuímos esta metade da tarde. o dobro dos 50 graus vai ser para o teu irmão. o dobro dos 50 graus vai ser para o teu irmão. o dobro dos 50 graus vai ser para o teu irmão. o dobro dos 50 graus vai ser para o teu irmão. o dobro dos 50 graus vai ser para o teu irmão. E, finalmente, o dobro dos 50 graus vai ser para o teu irmão. E, finalmente,